Já ouviu falar, Free Fire, baixa aí no seu celular pra você ver, joguei a primeira parte da Da que eu matei 5 Aí eu peguei e baixei, quando eu baixei eu joguei a primeira partida, eu matei 8 Caramba véi, como é que você matou 8, eu matei 5, mas o que é isso rapaz Eu comecei a jogar por muitas horas no Free Fire, que eu acabei iniciando, sabe Tinha essa fase, uma fase muito complicada, meu pai não me apoiava de jeito nenhum na minha casa Tinha vezes que eu jogava escondido, pegava, aparecia, ia jogar em outro lugar, ia pra escola e jogava I hope